E aí galera, beleza? A Juninha aqui, estamos aqui com mais um vídeo, vídeo de survival games, junto com o Black Hard. E aí galera, beleza? E com o Danilo Klein. E aí galera, beleza? É que o fim dele é meio baixo, então acho que tá meio lixa, mas tudo bem. Legal! Bem louco! Começou. Tá porra mano, tô no meio das árvores aqui, véi? Ah não, mano, eu tô bugado na árvore, véi. Olha aqui, eu aqui em cima, tô te vendo, ó, tá me vendo? Meu Deus, é que merda. Mano, quando começar você corre pro, sei lá... Corre pra trás. Se encontra no meio, se encontra no meio, se encontra no meio, só te digo isso, se encontra no meio. É, mano, eu tô bugado, mano. Eu não tô conseguindo sair daqui, véi. É, consegui, 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 consegui. Tô te vendo, Juninho, 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 Juninho. Vem, 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 cadê o coisinha, cadê o coisinha? Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo, tô correndo as tuas. Vem cá, tô vendo um baú aqui. Cadê o Danilo? Tem um capacetinho. Cadê o seu Juninho? Te perdi. Mentira. Eu tô te vendo atrás, atrás, negócio. Vou começar batendo os caras no tapa. Cadê o Danilo, Clay? Eu tô atrás de uma árvore. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos matar um nigga aqui no crítico OBR. Deixa eu te ajudar. Cadê o Danilo, Clay? Foi, Mar. Tá, eu vou matar um nigga aqui. Matei. GG. Vamos, corre, corre, corre. Então tá, vamos. Vem aí, toma isso e toma isso e toma isso. Já tem capacete. Bora, vem, vem vocês dois. Vem, vem. Tá, vamos, vamos, vamos. Por aqui, ó. Eu vou bater com os caras com o peixe. Vou bater com os caras nos peixes. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Obrigado. Vem, cadê o Danilo? Vem cá. Vem, ô Danilo. Aqui, ó, tem um baú aqui. Vamos pra direita. Não tem nada. Achei outro baú. Vem, cadê o cara que é a mãe. O cara que é atrás. O cara que é atrás. O cara que é atrás. O cara que é o cara que é o peixe. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Vem na casinha amarela, vem na casinha amarela. Vem, vem, corre, Danilo. Corre, atravessa o rio. Ah, tô te vendo, vem. Vai pro fight com os caras, se não é o bão, vem. Cuidado, nego, vindo. Tem nego nas costas. Tem nego atrás. Hum, boiola. Olha o nego ali, ó. Foca naquele nego. Vem, Danilo. Chega no crítico, chega no crítico. Chega no crítico. Eita, abri o baú e vem. Ah, morri. Meu Deus. Morri, velho. É que eu abri o baú, o cara começou a me bater. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrito. Você é burro? Tô te expectando. Pode ficar tranquilo que eu vou ficar vigiando aí pra ver se tá vendo o cara. Vem, Danilo. Que chota. Aham. Bora, gente. Aqui, ó. Atravessa o lago, vai naquelas casinhas que tem aqui nessa vila destruída. Aqui, ó. Tem baú nessa primeira casa aqui destruída. Tem nego ali, ó. Tem nego ali, ó. Vai chegar no crítico. Um. Dois, três, vai. Vai, Danilo. No crítico, vai. No crítico, mano. No crítico, vai. Caraca, apareceu um baú aqui na tela. Olha, cara. Vou spawnar um blaze e ajuda. Atravessa esse laguinho aqui. Vai na cidade. Tem baú lá, velho. Aqui, ó. Não vai. Aqui, ó. E tem algo aqui, ó. Olha onde eu vou a cidade. Olha aqui. Vai. Já peguei. Deixa isso aí. Tem bosta aí. Tem algum baú dentro desse rio? Deixa eu ver. Pelo visto, não. Vem, Danilo. Aí. Vem nessa primeira casa aí destruída que tá na sua frente, hein? Tem baú no teto. É, na hora de bom. Deixa eu ver na torre. Ó, tem cara na torre. Tem cara na torre. Vem, Danilo. Vem, Danilo. Ele tá com... Ele tá full chain com peitoral de couro. Ele tá na torre. Eu parei no meio do caminho que eu tô sentindo um negócio aqui no inventário. Ô, velho. Tem enchantment table em cima da torre. Tem nego vindo, velho. Cadê o Danilo, mano? Mano. Fala qual é o disco? Vé, fica aí que eu tô indo aí. É o fu... Quem que é o fuoro? É o fuoro aqui. Fuoro. Sou eu, tô correndo na tela de mim. Cadê? Cadê o Danilo? Quem é o Danilo? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Ele tá aproximando. Deixa eu ver. Hum... 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 Ô, Danilo, eu matei. Quase que você morre, mano. O cara tem uma espada encantada. Alto, você tem louco. Tem uma vaca aqui. Tem uma vaca. Vitoral. Nem tinha visto. Bora. Vem aqui. Ó, Juninho, ostentação com esse peitoral aí de ouro, filho. Ó. Aí, vai lá. Aqui, eu acho que ainda tem um cara na torre. Tem coisa pra ver, né? Aqui, ó. Tem um cara. Tem um cara aqui. Ele tá nas casinhas agora. Vem, Danilo. Vem, Danilo. Rápido. Ele tá com dois corações. Vem logo. Vem logo. É sério? É sério. Dois corações. Se não for, eu vou ficar puta, hein, mano. Vem, vem logo. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Acho que eu tô vendo. Ó, eu tenho visível aqui. Aí, eu tô vendo ele aqui. Vai, vai, vai. Foca nele, foca nele. Mas tu logo, 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 ele... Logo, logo, ele vai se tá com um fone. Aí. Vou vigiando pra ver se tem mais cara. Cara, eu tô com muita flecha. Tô com 12. Vou dar sem... Vou dar sem... Ô, véi. Aqui, ó. Entra nessa cavernosa aqui. Cês tão vendo? Que sem. Que tem... Tá cheio das vinhas. Tem um baú. Dois baús. Tá cheio de baú aqui. É mesmo, véi? Não sei nada. Quê? Não tô vendo que você tá falando, não. Não, aqui, ó. Não tem... Aqui, ó. Tá vendo? Entra aí. Entra, Danilo. Tô te preocupando. Vem cá, Danilo. Tem... Carra aí. Pra você. Pra você, cara você. Aqui, ó. Vai seguindo. Tem... Tem um... Páscoa pra andar, ó. Eu tô perto da vila. Vila. Tô te vendo. Do outro lado do rio. Ah, caiu. Caiu. Quem? O cara caiu em cima de tu, mano. O cara pensou que era Stomper. Cara, os itens dele aqui, mano. O cara tinha diamante. Meu Deus. O cara pulou certinho. Vem aqui, mano. Vai começar o deathmatch. Vamos se equipar. Vai. Boca nele. Esse deathmatch do Hypixel é muito foda com esses blocos voando aí. Pode me dar hit, por favor. GF. GF. Me matou. GG, galera. GG. GG. Quem gostou, deixa um like, um favorito e falou.